Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre as práticas musicais pedagógicas, o que diz respeito à teoria de espiral do Kate Swanwick. É uma teoria muito legal e assim a gente pode aplicar em nossas aulas, com certeza nós teremos sucesso. O Kate Swanwick estudou piano, órgão, trombone, regência, composição e ele nasceu na Inglaterra. Ele tem esses estudos que se aplicam assim tão bem nessa questão pedagógica que muitos países deram abertura para os seus estudos, inclusive o Brasil. E a gente vê que essa teoria espiral que ele coloca lá no seu material fala sobre três tipos de atividades, composição, apreciação e performance. Essas três atividades elas têm ali um suporte. Esse suporte é baseado na questão da técnica e dos estudos acadêmicos. Então agora eu vou apresentar a tela para vocês, para a gente poder entender como que funciona essa questão, como a gente está tratando aqui. É um acrônimo que a gente usa, que é o CLASP. Esse acrônimo, ele fala aí, cada letra tem o seu tópico e fala sobre justamente a teoria espiral do Kate. E a letra C, por exemplo, fala sobre composição e criação. Aqui nessa parte a gente tem todo tipo de fazer musical, a questão criativa que os nossos alunos podem ter em atividades de arranjos, por exemplo. Então ali trata-se da composição. Já na letra L nós temos sobre os estudos literários, que é a parte da teoria musical, né? Anotação, os estudos, mas na questão literária. Aí nós temos a letra A, que trata-se de de apreciação, ou seja, nós vamos escutar a obra, observar, admirar os detalhes que essa obra tem. Na letra S, nós vamos trabalhar sobre a técnica ou a aquisição de habilidades. E a letra P, que é a parte da performance ou da execução musical. Então o Kate colocou esses tópicos, esses pontos, por quê? Ele acredita que juntos esses pontos podem ajudar na questão da aprendizagem. Lembrando-se que trata do método ativo, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, como que a gente pode trazer isso para a prática ou aplicar os princípios que o Kate coloca no seu material, colocando nossa prática em sala de aula com os nossos alunos. Então aqui a gente tem uma ideia, por exemplo, uma prática que a gente pode fazer compondo um samba. A gente tem ali uns objetivos, o que a gente quer com a nossa aula. Então a gente quer que os alunos apreciem o samba Trem das Onze, que é um samba muito conhecido, do Adoniram Barbosa. Então eles vão apreciar o samba e que a gente quer que eles toquem o ritmo samba em instrumentos percussivos, uma maraca, pandeiro, tambor, chocalho. A gente pode utilizar esses instrumentos simples, mas para que eles peguem o jeito e a questão do ritmo. E também a gente vai conhecer a questão do samba brasileiro, a sua história, os principais compositores e tudo que envolve essa questão. Depois disso, a gente vai analisar esse ritmo. Como é esse ritmo? O que é o samba? Quais são as suas características? E depois também, a gente vai criar, a gente vai separar em grupos, cada grupo vai criar uma estrofe de samba. Eles vão utilizar o tema que eles quiserem e eles podem tocar esses instrumentos percussivos e o ritmo que eles aprenderam. Então no primeiro momento a gente chega, explica para eles, olha, nós vamos falar hoje sobre o samba, explica a história, explica os principais compositores, vamos colocar a música do Adoniram Barbosa, Trem das Onze. Eles vão apreciar essa obra e depois dessa apreciação eles vão aprender como tocar um samba e depois disso vem a parte da composição. Eles vão criar e vão tocar depois esse samba e depois eles vão apresentar para a turma. Cada grupo vai ter a sua apresentação ali, vai apresentar para a turma. Agora, como que a gente falou sobre essa questão do CLASP, que a gente utiliza nas aulas, mas a gente vai ver agora os elementos dessa sigla na atividade. Então, por exemplo, na composição, os alunos vão criar a estrofe de um samba, através do aprendizado que eles tiveram. Então já entra a letra C aí da composição. Na questão literária, os alunos vão estudar sobre o samba brasileiro, a história, os compositores que marcaram a época e, inclusive, o Adoniram Barbosa, que é uma referência nessa questão. Na questão da apreciação, eles vão apreciar a obra, Trem das Onze, e também apreciarão a composição dos demais alunos, que farão os grupos e apresentarão a música, a sua estrofe composta. Na questão da técnica, a técnica vai ser trabalhada através do aprendizado do ritmo, que eles vão ter que aprender o ritmo de samba usando o maraca, o pandeiro e os demais instrumentos percussivos, e também as características que eles têm aí nos instrumentos percussivos. Sobre a performance, essa atividade aconteceu quando os alunos executaram. Então eles tiveram a performance, eles executaram a canção Trem das Onze, quando eles tocaram junto com a música, e também quando eles fizeram as suas composições e tocaram para as demais equipes, para os demais grupos. Então a gente vê que essa questão do método ativo do Kate Swanwick pode ser aplicado, e se bem aplicado nas nossas aulas, pode trazer uma aprendizagem enorme para os nossos alunos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse método, sobre a sua teoria, e muito obrigada.